Valdiris Teclados e Liliane Consegui Foram cinco anos sofrendo e um ano a que era meu Mas pra meu casfinho a mulher que amo não corresponder Agora perdido, sem rumo na vida, não sei aonde ir Só sei que sozinho terei que seguir Tentar minha sorte em outro lugar Espero que Deus me aponte agora um novo caminho Que tenha mais flores e menos espinhos Pois estou cansado de tanto pena Agora cansado, ferido e magoado está meu coração Carrego nos ombros minha cruz pesada na decisão Por novos carinhos, sem ter piedade, ela me trocou Enquanto eu amava, ela simplesmente brincava de amor Agora perdido, sem rumo na vida, não sei aonde ir Só sei que sozinho terei que seguir Tentar minha sorte em outro lugar Espero que Deus me aponte agora um novo caminho Que tenha mais flores e menos espinho Pois estou cansado de tanto pena Valdir, sem rumo na vida, não sei aonde ir Valdir, sem rumo na vida, não sei aonde ir Valderir, sem rumo na vida, não sei aonde ir Só sei que sozinho terei que seguir Tentar minha sorte em outro lugar Tentar minha sorte em outro lugar Espero que Deus me aponte agora um novo caminho Que tenha mais flores e menos espinho Pois estou cansado de tanto pena Agora perdido, sem rumo na vida, não sei aonde ir Só sei que sozinho terei que seguir Tentar minha sorte em outro lugar Espero que Deus me aponte agora um novo caminho Que tenha mais flores e menos espinho Pois estou cansado de tanto pena Tentar minha sorte em outro lugar 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 Tentar minha sorte em outro lugar